Boa noite miguxas, é sábado à noite, era pra ser um vlog do meu cabelo, que eu fiz as luzes finalmente Mas no dia eu comecei a gravar e depois eu não terminei porque meu cabelo não ficou legal Depois eu explico direitinho pra vocês, assim na hora eu não gostei Mas enfim, depois eu explico, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô fazendo É sábado à noite, pra ser mais precisa, 21 horas E a gente tá como? Tá até fazendo eco, ó Faxinando Eu sou muito louca, né gente? Olha só, empurrei a mesa, já limpei tudo aqui com disoforme Falta limpar o aparador Limpei todas as cadeiras com buchinha, detergente de coco Já limpei a mesa, agora como já tá tarde eu vou empurrar logo pro lugar Já tá sequinho, ó, tá brilhando E vou limpar o aparador É a vida, né gente? Limpei o espelho aqui também, ó Dá até pra ver a baguncinha ali, são as coisas do aparador Que eu lavei tudo Limpei o espelho Falta passar só um limpar vidro pra ficar com mais brilho ainda E é isso aí Bom dia, amiguchas Um domingo chuvoso Olha só Tá aquela chuva forte que cai e para, sabe? Bem gostoso pra não fazer nada Sentar no sofá e comer e ver TV E olha lá a cara de quem tá lá na TV Mas a Lidy tá finalizando a limpeza da sala Como eu mostrei pra vocês, eu limpei tudo aqui ontem A mesa tá brilhando, ó Limpei tudo ali Falta só higienizar a cafeteira Então eu vou higienizar a cafeteira pra por ali Mas aqui foi tudo limpo ontem Como eu mostrei pra vocês Aí eu já limpei todo aquele canto Já empurrei o órgão Limpei todos os aparelhinhos aqui Essa mesinha, o puff E agora falta limpar essa mesinha E aí eu limpei essa parte Vou limpando por partes, sabe? E limpei o corredor Porque como que eu faço? Eu uso o lisoforme Só que o lisoforme Pra ele fazer Pra ele ter ação, né? Bactericida e tal Você tem que deixar 10 minutos no chão Então eu não Coloco ele, não diluo ele na água Jogo ele puro no chão e passo Aí eu deixo uns 10 minutinhos Agora eu venho com uma água Jogo uma água assim Vou jogando um pouco d'água Vou passando o pano Pra dar uma enxaguada E depois eu vou passando o pano Até secar Já aproveito e já limpo o rodapé Então é isso que eu tô fazendo Depois eu vou empurrar o sofá Limpar todas as coisinhas Passar um paninho no sofá Pra tirar o rosinho E aí só vai faltar Passar um lisoforme Nessa parte do meio Aí por hoje chega, gente Já passei um pano na cozinha também Aqui tá tudo certinho Eu tô sem o tripé pra tá gravando Mas ó, tá vendo que tá bem molhadinho o chão? Então agora eu passei um pano Com bastante água Jogo água mesmo Como se eu estivesse lavando mesmo Não é um chão muito sujo, né? Mais pó E aí agora eu só vou secando E limpando a rodapé Gente, que vlog doida é esse? Que eu comecei sábado à noite Deixa eu pegar o meu carregator aqui Comecei sábado à noite Esse vlog Passei Filmei um pedacinho E agora já é domingo à noite Eu ainda não terminei O Arthur tá pelado aqui ainda, ó Já tá de noite Aliás, terminei Dei meu faxinão na sala Oi Não sei Vai pegar lá Você tem que pegar uma limpa, Arthur Que você deixou na casa do seu pai Mas eu dei um belo de um faxinão Só falta pôr a mesinha aqui, ó No lugar Mas foi uma bela de uma faxinão São quase nove horas da noite E o Arthur resolveu que quer jantar Então Tá bom Vamos lá Vou pôr o celular pra carregar um pouquinho Eu já continuo Lavei a louça do almoço E já tem louça aqui de novo, ó Agora eu preciso limpar essa pia Por ter um kiwi pro Arthur Então aí eu tenho um É até bom que amanhã eu vou usar um pra casa da minha mãe Aí ficou esse filé de frango aqui Eu vou fritar e vou dar pra ele com um macarrão Aí eu já deixo isso aqui limpinho Que aí amanhã Pra ir pra casa da minha mãe com tudo organizado, né? E aí a gente vai ficar só segunda e terça Gente, eu pintei meu cabelo, ó Tá feio, tá sujo já Essa luz também não Não tá muito legal, não Depois eu mostro numa luz Gente, ó Fritei o franguinho O Arthur gosta assim, bem passadinho Eu só coloco sal, cúrcuma e azeite Aí ele gosta bastante Macarrão integral E deixa eu mostrar pra vocês aqui a realidade, ó É isso aqui, ó Mas tá tão limpinho, gente Eu fiz uma bela de uma faxina, viu? Empurrei o órgão, tudo, ó Falta passar a luz pra móveis E o sofá Tcharam Falta limpar a mesinha Tirei o pó Mas vou passar um vejinha pra ficar cheirosa Mas eu limpei o abajur E aqui as coisinhas aqui também pra tirar a pó Tá vendo, ó? Essas coisas, videogame, teclado E aí acabou ficando aqui Aquele potinho ali O Arthur deixou ali, né? Aí acabou ficando aqui no cantinho Que eu falei, já vou limpar Daí eu sentei ali Tava um dia gostoso Fiquei assistindo série Que a minha nova série agora é essa, ó Já tô no último episódio É muito legal, assim É bem envolvente, sabe? É uma coisa que te prende E aí, enquanto o Arthur não chegava do pai dele Eu fiquei assistindo, assistindo, assistindo E aí acabei deixando essas coisinhas Mas nada que eu não limpe rapidinho Amanhã, hora que eu acordar Ah, é fácil, né? É só isso aqui Mas agora eu não quero É assim, né, gente? Casa é assim A casa é nossa A gente limpa o que a gente quer, né? Mas, ó, o órgão tá brilhando Apesar de eu não ter passado ainda A lustra móveis Ele tá brilhando Vem, filho, comer Então, gente, assim Eu fiz pipoca Tá por ali Tô esperando o Arthur Pra gente comer logo Porque já tá super tarde Então, eu tinha começado Esse vlog pra Eu ia falar do cabelo De todo o processo De eu fazer A descoloração Tudo, né? Mas eu falei Ah, não é grande coisa Não é tão interessante Ficar gravando passo a passo Hoje o meu cabelo já tá Eu fiz uma escova Ele não ficou, gente Embora pareça Não ficou muito ressecado É porque eu fiz a escova Já tem uns três dias Aí eu já suei bastante, sabe? Então ele não ficou muito bom Talvez no próximo vídeo Eu consiga mostrar melhor o resultado E vou deixar passar Os trechinhos aí Que eu gravei no dia Que eu pintei Pra vocês verem Como que eu saí do salão E aí eu vou ali Passar um Um óleo de coco Porque amanhã Eu vou lavar Então hoje é domingo É, amanhã eu vou lavar Vou deixar ele enrolado E quarta-feira Eu vou voltar no salão Pra fazer outra hidratação Não dá pra ver direito Também a luz E tudo mais Mas ele não ficou Muito ressecado Ela fez Aí faz reposição de massa Todas essas coisas Eu não sei escovar Meu cabelo direito, né? Eu já suei bastante Esses dias eu entrei no banho Esqueci de pôr a toquinha Aí acabou com a minha escova, né? Porque eu já vi Aquele jato de água Então Mas é isso Eu vou colocar os trechinhos Que eu gravei no dia Estranho, né, miguxas? Quem já saiu do salão Com os cabelos enrolados? Pois é Mas eu falo com vocês Daqui a pouco mais tranquila Mas eu acabei de sair Ó, na verdade assim Eu em casa Eu gosto de passar um creme E deixar um pouco mais Amassar um pouco mais Ela passou um living Que também é repositor de massa E aí eu já explico Pra vocês Mas é esquisito, né? Sair do salão Com o cabelo molhado A gente sempre faz Uma escovinha, né? Mas eu já explico Pra vocês Pronto, gente Passei um óleo de coco Aqui Como vocês viram aí Eu fui embora Com o cabelo enrolado E meu cabelo ficou horrível Ficou assim Horrível Hoje eu tô passando Óleo de coco Eu ia finalizar o vídeo agora Mas eu vou deixar Pra finalizar amanhã Pra eu mostrar pra vocês Quando eu Deixo ele cacheado Né? Porque aí eu dou Uma amassadinha Passo um creminho O creme que eu passo É esse aqui, ó Eu não uso um creme Específico pra cacho Sabe? Eu tô usando Isso daqui, ó Opa É da Aquaflora É o E.E. Cream 10 em 1 Então ele é um Tanto você pode usar Como protetor térmico Como Como Levin Então eu tô usando Como levin Aí eu passo Não uso nada específico Pra cacho Como eu falei Mas mesmo assim Ele seca mais legal Do que esse dia aí Ficou horrível meu cabelo Nem vídeo eu quis fazer Porque ficou De um jeito Que pra eu ir na padaria Eu tava vindo de boné Ficou bem feio mesmo Aí eu lavei Fiz a minha escovinha Gostei Ficou bem bom Então eu acho que foi O creme que passaram Lá no meu cabelo A finalização Que não foi legal No geral o cabelo Tá bom Eu passei o óleo de coco Agora ele não caiu muito Então eu acho que Né? Mas você vê que na ponta Ó O óleo de coco Não penetrou muito Tá vendo? Porque ele acho que Tá precisando bastante Mas aí amanhã Eu venho finalizar o vídeo Então eu mostrar pra vocês Como que ele vai ficar enrolado E vamos dormir Porque já tá tarde Bom miguxas Eu achei melhor finalizar o vídeo Agora com o cabelo escovado Porque dá pra ver melhor a cor Né? Ó Eu gostei bastante Hoje eu fiz uma Reposição lipídica Essa luz aqui Que não tá muito legal Mas ó Aqui tá melhor, né? Fiz uma reposição lipídica Né? E fez uma escovinha Claro Ó E dá pra ver melhor Mas ele ficou bom Ele não ficou muito ressecado Mesmo quando eu lavei Não ficou muito É... Não ficou poroso Elástico Nada disso Então Tá provado aí Meu tratamento, né? Agora hoje é dia 30, né? Vou postar esse vídeo Hoje ainda E agora eu só vou voltar lá No final do mês que vem E eu tô usando um shampoo Eu vou mostrar o shampoo Que eu tô usando E aí eu finalizo o vídeo Já mostrando Que é o shampoo E um tônico Que eu tô usando Pra tá continuando Esse tratamento Já diminuiu bastante A queda do meu cabelo E aí agora eu só volto Lá no final de janeiro Mas é isso, gente Vamos finalizar o vídeo Louríssima Depois de mais de um ano Sem retocar minhas luzes Eu retoquei E tô satisfeita Com o resultado, gente E o vídeo de hoje é esse Eu vou fazer um vídeo Bem legal De especial de 2 mil inscritos Eu fiquei muito feliz Que eu cheguei em 2 mil Eu quero esse pessoal aí Comentando Interagindo comigo Nos vídeos Porque Eu não viso só números Sabe? Eu não fico tão preocupada Com a quantidade de inscritos Eu queria mesmo Que as pessoas estivessem aqui Comentando Interagindo comigo Mas um dia a gente chega lá, né? Então um super beijo Me gustas Vou deixar passando aí O shampoo E o tônico que eu tô usando Eu uso o shampoo, claro E aí depois O tônico eu passo E deixo E deixo no coco Né? Deixo no couro cabeludo Até a próxima lavagem Então é isso Me gustas Um super beijo E até o próximo vídeo Finalizando aqui Me gustas Eu ia pôr uma musiquinha Mas eu tô apanhando aqui Né? Que é chaprido Esse daqui eu passo E fica no cabelo No couro cabeludo Só, né? Então é isso aí Amém? Amém Tchau.